Léonzinho Forró Léonzinho Forró Léonzinho Forró Amanheci meio virado, hoje eu tô daquele jeito Os amigos me chamando que hoje vai ter piseiro Com cem notas de duzento eu vou botar pra descer Abre o paredão que hoje vai ter fuso Amanheci meio virado, hoje eu tô daquele jeito Os amigos me chamando que hoje vai ter piseiro Com cem notas de duzento eu vou botar pra descer Abre o paredão que hoje vai ter fuso Eu vou chamar minha galera pra cair no forrozão Hoje vai ter piseiro, toca aí meu paredão Vamos cair na parra, vai ser grande o desmantelo A mulherada louca e desça aí, os que congelam Eu vou chamar minha galera pra cair no forrozão Hoje vai ter piseiro, toca aí meu paredão Vamos cair na parra, vai ser grande o desmantelo A mulherada louca e desça aí, os que congelam Música